Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDES! Esse com certeza foi o primeiro take e a gente vai direto para a pergunta para o time. Question for everyone. We have to ask this. How do you analyze your performance in the first turn? And how do you plan to be better and become a five champion CBLOW winning team? Five? Five players, right? Maybe. Okay, let's do individual performance. How do you analyze your individual performance? Larazati. Comecei, Tch. Nossa, ai, a show da gente. Do primeiro jogo? Primeiro turno. Até o jogo que eu treinem. Foi uma crescente, né? Acho que seis, né? O bagulho depois tá, acho que a menor, minha latinha é seis aí. Seis? Já tem sido muito melhor. Se tu é seis, todos os outros decores cinco quatro... Ah, mano, é o que eu penso sobre o meu... Eu também indivíduo o perfume. Dá pra ser melhor. É, é. Dá pra ser melhor. O Loud Rush tá tentando destacar o Sboulder até agora. Eu, pra mim, eu joguei bem. Mas eu queria ter jogado com mais coisa. Só que o Maokai... Acho que não pode falar, será? Você já tá querendo saber muito, cara. Tá catezinho, cara. Só fala que o moleque é roubado. O Maokai é roubado. É que quando o Ben vence, o Maokai também. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Curi. Como você analisou a sua jogação? De 0 a 10? Seis. Acho que não, mas vai ter tudo um seis. Eu não tá um seis. Você analisou? Ah, você foi sete, gente. Eu daria uns seis, sete pra mim. Mas eu também queria ter jogado com mais coisa, tipo... Tô muito mono-maguinho. Ah, mas é tipo uma desgraça, né? É que tipo, o meta tá muito, né, mano? O Senhorira tá ok, né? É muito forte, tem que pegar. O Azir também tava assim, agora tá caindo um pouco, mas... Sou seis também. E sem Maokai? De Maokai eu sou... Dez. De Maokai eu sou... Dez. Mano, eu comecei muito mal, velho. Não dá pra... Então, mas eu acho que o Senhor foi uma ascensão pra Braba, né? Começou mal, mas evoluiu rápido. É, velho. Mas tem muita coisa pra melhorar, né? Porque tipo, no ponto de vista de torcedor, velho, sempre vai falar um número alto. Mas tipo, quando eu chego em casa... A gente sabe, né? A gente sabe mais os detalhes do que os torcedores. É, então tipo, eu preciso tá feliz com... Posso tô só, Nitalia, comigo mesmo. Quase. Uh... Around... Seis. Diz. Question for Teton. Este ano você está jogando muito e está jogando melhor que as últimas duas divisões. Você parece estar muito mais feliz e está jogando mais freio. Como você gosta de sua nova casa? E tem a sua felicidade que impactou seu jogo? Você está feliz? Assim, eu estou com certeza mais feliz, né? Porque é um novo... Que tem de quê? Novas áreas. Goste com isso. É um novo time, os novos áreas, então eu quero dar os sentimentos ainda. Muita flor da pele. Tem um dinqueiro também que me enche o saco todos os dias. E eu me surpreendi muito com o Kaká e com o environment do time todo mundo. Ele achava cara terrível, um bot. E na verdade quando eu cheguei aqui eu descobri que era mesmo. E joga para o bot. É, eu estou feliz com certeza com tudo que está acontecendo. Mas você já sabia que era bolo. É, mas sim. Impacta na sua percepção também talvez na infraestrutura, a torcida? Acho que tudo, né? Eu nunca tive uma estrutura desse tamanho assim, né? Ela tem esse bônus, né? Um de torcida gigantesca, tipo a STF. É uma parada muito mais profissional. Question to Dinkas. Dinkas, Dinkas. Eu tive na minha carreira, seu animal. Mas eu teus olhos ficasse assim. Fiquei a dar. Eu nunca tive uma vez. Falei. Could you give me a tip about how to be a good midlaner just like you? UESC. It's called I'm Kuruda. Tá ligado? Tu grava o ataque? Tá muito? Foi do grave? Você viu? Ele também está compreendendo que ele sempre está dando seus waves para ajudar, mas isso nunca funciona. Então ele já é um bom midlaner se ele faz isso. Cara, o que eu posso te dar de dica é, primeiramente, give a wave muito assim, não é o ponto certo, tá ligado? O que você vê no mais alto nível do competitivo normalmente. Se você for ver na Coreia, na China, os caras pica. Porque eles não estão give-ando wave o tempo todo, esse conceito é uma farsa, não sei quem inventou essa porra. É o jogador de Katarina que faz isso. É. Se você quiser jogar solo kill para assumir e tal, você pode até jogar com esses moleques, Katarina e tal, mas aí você não precisa farmar mesmo, tá ligado? Você tem que matar os caras do mapa. Mas se você quer ser um midlaner que tem o potencial de carregar os jogos, solo kills, joga de mago, os moleques mais constantes, você tem que ter seu farm, tá ligado? Então farmar é uma coisa muito importante para você ser um jogador de alto nível no mid, tá ligado? Então para com esse conceito de give-a-wage aí, tem cara que faz isso no competitivo, eu não sei porquê. Quem que é? Tem uns caras aí, não precisa falar nome não. Tem uns caras que acham que farmar não dá em nada, né? Eu discordo. É, com certeza você tem que focar bastante no seu, na sua performance, no seu jogo, que querendo ou não, você é um carry, né mano? Então se você tiver mal no jogo, o jogo tende a ser muito mais difícil para o seu time. Mas no mid game, eu entendo que na solo kill principalmente é difícil farmar, né? No mid game, assim, toda hora estão fightando, aí é difícil. Realmente é difícil você manter um farm constante. Mas ao mesmo tempo você tem que saber que sua condição é mais importante do que a do seu time, tá ligado? Muitas vezes. Então esteja bem farmado, bem posicionado, que você vai ter bastante impacto nos jogos. E no final do dia, você pode controlar a sua gameplay. Você não pode controlar a gameplay do amiguinho. Exatamente. Então você vai encancar três vezes top de TF, ficar atrás pra caramba, e o seu top aí vai ser solado cinco minutos depois e já era. Agora você tá fraco, ele tá fraco. Isso é frustrante. Por que o Kaká pode give-a a jungle dele para ajudar o Jinqueiro? Porque ele sabe que o Jinqueiro vai fazer a boa. Mas na solo kill você não sabe disso. O Jinqueiro fica puto que eu mato antes, nem ele chegar. Eu fico puto que eu tô descendo e os caras matam. Os caras matam antes de eu chegar, mano. Olha que problema do Jinqueiro. Nossa, meu time é muito bom. Ok, question for everyone. Based on the performance of all the teams, if you had to choose one team to play in the playoffs tomorrow, which team would it be? A Intensivo. They're not in playoffs. Eu acho que a Liverpool tem chance. A Liverpool tem chance, não? A Liverpool tem chance. Eles são 4-6? Acho que todos tem chance. Tá tipo embolado ali, né? Tirandino. É, acho. Então aqui, no momento, a Red e a Laude, o Torroni. 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 Jogaram. Jogaram bem esse de semana. Sem vontade, acho que desses assim, tipo, acho que no momento, acho que a Red seria o time mais... daria menos trabalho, pelo menos. Edu, eu acho que é uma pergunta difícil para a gente, porque, como eu falei no PSP ontem passado, esse time, pelo menos a visão de fora que eu tenho, é que é um time que parece que foca muito mais em si do que nos outros. Ah, question to Kaká. Do you feel like there are any champions from the jungle that could come back to the meta in the next updates? Or do you think this meta will stay all split? And are there any champions that you would like to play? Sinonamente, eu jogarei pro Canha Tank agora. Qualquer um. Até, eu tô feliz jogando, seu Joani. Mas eu queria que voltasse a ser um gosto de algum mais carry também, que eu gosto de jogar. Graves, Lee Sun, as moleque mais divertido. E talvez apareça. Não sei. Ah, tem uns Shinza, uns Viego aparecendo. É, Viego, só que... Nosso time não gosta de Viego. Nosso time, ponto. Nosso time tá mal de Viego. Sabia que a última do Viego é um auto-ataque? Sabia, sabia. Eu achei muito legal essa aí. O Edu Jax bloca hoje tudo. Bloca. É verdade. Triste demais, inclusive. Ok, eu tenho uma última pergunta para o Dinkas. Eu acho que funciona para você também, eu acho. Do Fanboy. O que você planeja fazer para ganhar MVP esta semana? Cara, tá difícil, mano. Vocês estão jogando muito bem, mano. Então vocês dão uma segurada, né? Acho que o importante é continuar tentando fazer o meu bem para devolver o que o meu time está entregando. O meu time está entregando um jogo muito bom também, então... MVP é consequência. Acho que a gente está levando a brincadeira, óbvio. Mas também quero ter um destaque, né? Então espero que vocês dêem uma trolladinha ou outra ali para pelo menos umzinho levar, né? Nos playoffs de que ele vai segurar o flash aí. Deixa a gente ver. Eu vou deixar vocês morrer e tentar fazer um pacote. Só assim, mano. O boneco do cara aqui, o cara deu um multi-sting com o cara. Botou todo mundo. Aquilo ali não existe. Tava todo mundo lá com o meu boneco com 10 skills, dedo para cacete, para os 10 skills. Eu perdi disso. Tá ficando escrito tudo errado. Nada. Dependendo de ele, ele jogou muito bem esse ano de semana. Tive bastante dano de voe aí. Mas a titãs tava um fine. Mas a titã aqui da flash switch ali só que aparecia, mano. Porque eu só queria aparecer ali. Mano, é que... Acho que é um pouco sobre a composição também. Tipo... Eu era o único AD Carry, tá ligado? Então, tipo... Para eu aparecer, tipo... É o único dano AD, no caso. Sim. Para eu aparecer, acho que, mano... O jogo de domingo eu achei que tinha dado muito dano. Até te falei, né? Acho que já tinha dado muito dano. Só que a gente tá dizendo, tipo, 10k mais que eu ainda. O jogo de domingo foi... Não pra red. Porque eles tinham o Zeke Caçante. E a gente teve dado o AD Zay. E ele tava... Mano, que dano os dois, tá ligado? Tá dano, 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 dano. É que lá, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É, na MTZ deu mais dano que eu. Apesar do... Do dano em geral ali, mano. É que nesse jogo eu pokei muito esse da MTZ. Mano, eu tava dando... Não é aquela hora que deu... Mononáutico... De 70 da vida dele. Tava nível 12, ele tava nível 7, se não me engano. Esse jogo da MTZ era pra você ver... Isso aqui. A hora que eu morri ali no Meet, eu perdi o Snowball. Eu tava muito grande esse jogo. Vocês esperaram que a MTZ ser um pouco mais difícil do que o Red Cannon? Porque eu sinto que as pessoas estavam... Mano, eu acho que é demais, não? Mano, é porque é tipo assim... É a composição, eu acho. Eu vi muita gente falando, tipo... Eu até truquei ideia com os parceiros meus, e os caras falaram, pô, qual é vocês perderam? Mas eu não tinha esse sentimento. Eu também não. Eu assisti agora antes de vir gravar, eu não tinha isso. Eu falei pro Jim que a única play que saiu um pouco do controle, foi a galera de Foram Baron. É... Só que nós... Só que parou muito free, né? Mas eu confesso que o jogo foi um pouco mais truncado assim. Só que acho que por causa da nossa comp também, né mano? É, eu acho que o draft de sábado tava mais feio de jogar do que os inimigos. É, porque também tipo, a gente já viu tipo de Maokai, voeio, é o neto mais lento, tá ligado? A gente faz vantagem porque a gente é bom, os caras trolam. Mas é pro jogo ser mais lento mesmo. Cara, tinha uma composição de três ruínas em match, velho. Mid no bot no top, e Maokai também não tem como ganhar desde Angles Fortes. Xin Zhao não tem como. Eu acho que não dá pra falar muito não. A Intense saiu na frente por conta disso. Se a gente tivesse os membros do Champions deles, eu acredito que teria sido legal também pra nós. E você poderia dizer que o Red também foi meio assustador quando a Thaliyah pegou o triple kill, mas então... O Dain, eu acho que o draft deles eu não sei, mano. Não, eu acho que... Mesmo que ela podia estar com 10-0, eu acho que não. Mas era pelo player ou pelo champion? Pela composição em si, tava um ridículo, mano. Teve um comentário no Twitter, acho que foi do Pixinin falando Nossa, pegou triple kill a Thaliyah, mas é o Gravitar, então... Ah, ele com certeza... É que teve muita fatia e ele podia ter se posicionado muito bem. É, ele jogou mal. Obviamente ele jogou mal. A wind do que ele deu pro Wiser ali não existe, mas... Eu não sei. Ele já nem rende em Noiser. Ele queria fechar esse episódio. Então esse foi o meu responde. Muito obrigado por assistirem, eu tenho certeza que as pessoas vão comentar do carinho que o Kaká ficou fazendo durante esse vídeo inteiro. Não esqueçam de deixar os seus comentários, deixar o seu like. Enquanto esse helicóptero tá passando, você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê na próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.